O que é que ela mentiu? Cara, não. E aí? Tem que ficar sabendo que ela não mentiu. Por favor, a Ana Gagliardo está aí? Não sei. Agora vai lá. Ele não pode entrar sem saber que a Ana mentiu. Anda, vai. Você vai dizer pra ele que o papai perdeu no jogo e que a casa estava sendo melhorada. Vai, Ritinha. Mas por quê, Cri? Depois eu te conto. Você não é minha melhor amiga. Vai lá que depois eu te explico. Vai. Fernando? Rita de Cássia. Eu sou amiga da Ana. Posso falar com você um instantinho? Claro. Eu nunca imaginei. Logo você, Ana. Eu te aposto. É. Você pegou de surpresa? Foi, Fausta? Não, Álvaro. Nada que venha de você me surpreende. Esse papel deve ser uma falsificação. Digna de você. Não é não, Fausta. Até você, Barreto. Eu tô tão decepcionada. Derrotada. Use a palavra certa, Fausta. Derrotada por você. Eu avisei que ia ter levante. E você ainda não viu nada. Por favor, papai e tia Fausta. Fique tão contente porque você não vai muito longe. Me leva embora, Fausta. Mas eu quero as minhas filas de volta. Hoje mesmo? Não. Não. Isso nunca. Você não vai ser tão canalha. Vamos embora. Basta as emoções fortes por hoje. Vamos, Fausta. É melhor. É melhor. Ou você prefere brigar na justiça. Você não tem chance, Fausta. Eu sou pai. E também não tenho culpa se você não teve capacidade pra ter seus filhos. Além do que, você ainda pode ser processada por agiotagem. Meu Deus do céu, Barista. O que é isso? Perderam o juízo? Meu Deus, que vergonha. Barista, me desculpa. Meu Deus, que vergonha. Como é que isso vai acontecer com você? Ana. Meu Deus, Fernando. O que você tá fazendo aqui? Eu acabei de chegar. Se você tirar as meninas de mim, você nunca mais vai ter um tostão. Eu vou fazer você se arrepender pelo resto da vida. Sua raiva me é excitante, Fausta. Olha aqui, tia Fausta. Eu prefiro passar fome com meu pai pra comer caviar com a senhora. E, Holanda. Um dia, você ainda vai me pedir perdão por tudo isso. Eu levo embora. E vai dar. E vai dar. E vê se some na nossa vida. Não tá passando assim. Tem nenhum perdão. Não, não é nada, não. Você não tá bem. Eu tô sentindo que você tá muito bem. Mas, Fernando, o que você tá fazendo aqui? Eu vim direto do navio pra te encontrar. Ô, rapaz, ela não tá se sentindo bem. Não se meta. Por favor, não. Para com isso. Eu não tinha nada. Para. Você não pode fazer isso. Para, por favor. E você mentindo o tempo todo, hein? Fingindo que tava namorando com um amigo do Luiz Fernando. Eu não sabia que podia confiar em você. Mas agora eu sei. Namorado da sua irmã? Ah, eu me apaixonei por ele, Ritinha. O que eu posso fazer? Olha ele ali. Fica quieta. Olha a cara dele. Ele brigou. Eu tenho certeza. Eles brigaram. Ai, meu Deus. Vai embora. Ele vai embora. Pronto. Não volta. Vai embora. Que boa pinta, hein? Agora eu tenho que entrar. Tenho que ver o que tá acontecendo lá dentro. Me espera. Depois você me conta tudo. Tá, pode deixar.